Se alguém chegar pra você vendendo detox quelante, não é o detox quelante, não é o detox quelante. Pode ser detox, tem alguns detox, que é detox de couro cabeludo. Aqui eu tô falando da limpeza do fio, da desintoxicação quelante do fio. Fique em paz se você não sabe o que é quelante, eu vou te explicar, tá? Vamos lá. Então, é uma técnica, não é um produto, não é um detox desses que você compra aí na loja de cosméticos da tua cidade. É uma técnica que você faz com o seu produto. Não sei como ser mais claro, com o produto que você já tem aí. Olá, eu sou Felipe Restini, Grand Master em Cor, Corte, Saúde Capilar e Progressiva. Eu ajudo você, cabeleireiro, a faturar mais de 6 mil reais por mês com progressivas, tornando-se um expert em lisos perfeitos. Então vamos lá, e nesse vídeo eu vou desvendar pra você o detox quelante. O original detox quelante. O detox quelante que foi criado há 30 anos pela minha família, não sei se você sabe, eu rio de uma família de cabeleireiros. Minha avó fundou o nosso salão há 65 anos atrás, minha mãe continuou esse legado. E há 30 anos a gente usa este procedimento que é o detox quelante. E o detox quelante, e é isso que eu vou passar hoje pra você. Então há 30 anos atrás, existia um grande problema. O grande problema era, tinha resíduo no cabelo que não saía com shampoo. E na época, o meu salão, que ainda não era meu, eu ainda era uma criança, mas a minha mãe se deparou com esse problema de não conseguir fazer as químicas do jeito que deveriam ser feitas, porque tinha uma parada que eram alguns resíduos no cabelo que não saíam com shampoo. E aí, na época, ela era casada com um químico, com um professor de química de uma universidade brasileira. E ele deu a ideia de usar, deu a ideia de criar um procedimento, de criar uma técnica pra conseguir tirar esses resíduos e conseguir fazer a química. E quando eu comecei a ensinar, foi uma grande surpresa pra mim ver que a imensa maior, eu diria que 98, 99% dos cabeleireiros nunca ouviram falar dessa parada, ou se ouviram, não sabem como tirar esse resíduo do cabelo. Esse resíduo que reage muito mal com a química, destrói o cabelo, não deixa a progressiva alisar, não deixa o descolorante descolorir, não deixa a coloração colorir. E eu fiquei muito surpreso de ver que quase ninguém sabia desse problema enfrentado. E enfrentava esse problema das maneiras mais diversas, sem resultado. Porque se você não sabe com quem que você tá guerreando, você não tem como ter resultado, não é? Então vamos lá, e eu vou revelar essa parada que é o detox esquelante. Mas antes pode ser que você nunca tenha ouvido falar que raios é isso de detox esquelante. O que esses resíduos que você tá falando, tá ficando louco, Felipe? E antes que me chamem de louco, eu quero colocar aqui pra você o seguinte. Louco sem resultado é louco mesmo, mas louco que tem resultado passa a ser gênio. Eu sou um gênio? Não, mas eu tenho resultado. Não sei se eu sou gênio, mas eu não sou gênio, mas eu tenho resultado. Olha aqui, ó. Aqui eu vou deixar passando aqui na TV alguns resultados, alguns resultados de alunos e alunas minhas do método LISOS 2.0, que é o meu curso, o meu programa. Mais do que um curso, é um programa de transformação do cabeleireiro em expert em LISOS Perfeitos. E olha só o tipo de resultado que eles têm somente com o detox esquelante. Olha só esses antes e depois aqui de detox esquelante, usando o detox esquelante. Quem não quer fazer esse LISO espelhado na sua cliente? Não é verdade? Então é esse procedimento que eu vou te ensinar hoje. Só que você tem que ficar muito atento, tem que manter a atenção aqui o tempo todo. Por quê? Porque essa parada é de extrema importância pra você, pro seu trabalho, pro seu LISO Perfeito. E eu vou desvendar tudo. E é importante você entender que não é só você seguir o passo a passo. Você precisa entender quando usar, por que usar, como funciona o mecanismo do detox esquelante. Senão, ele vai tender a não funcionar direito. Beleza? Então bora lá? Seguinte, ó. Primeira coisa. O que é o detox esquelante? O detox esquelante, ele é uma técnica, um procedimento, uma parada que você faz usando os produtos que você já tem aí no seu salão. É uma técnica. Não é um produto. O detox esquelante, ele não é vendido. Aliás, eu não represento marca nenhuma. Eu não tenho rabo preso com marca nenhuma. Não te vendo produto. Não. O meu lance é o método. O meu foco é o método. Porque eu acredito que quando você domina a metodologia, a técnica de fazer algo, não importa o produto que você use, você vai conseguir o resultado perfeito sempre. E isso não sou nem eu que estou falando. São mais de 2.800 resultados de lisos perfeitos que tem lá no grupo de estudos do método lisos 2.0. E que cada aluno meu usa um produto diferente. Olha só. Então técnica, tá? Se alguém chegar para você vendendo detox esquelante, não é o detox esquelante. Não é o detox esquelante. Pode ser detox. Tem alguns detox que é detox de couro cabeludo. Aqui eu estou falando da limpeza do fio. Da desintoxicação quelante do fio. Fique em paz se você não sabe o que é quelante. Eu vou te explicar. Tá? Vamos lá. Então é uma técnica. Não é um produto. Não é um detox desses que você compra aí na loja de cosméticos da tua cidade. É uma técnica que você faz com o seu produto. Não sei como ser mais claro. Com o produto que você já tem aí. O que que é? Mas o que que é exatamente isso? Isso é uma técnica para retirar MHD. Resíduos MHD. E também é uma técnica que, de quebra, prepara o cabelo para a química. Prepara para a química. Para a progressiva, para o botox, para a ácida, para a orgânica, para a definitiva, para a semidefinitiva. Faz essa preparação do cabelo. Por quê? Por que que ele é importante? Primeiro, porque ele elimina MHD. Que raios é MHD? MHD é uma sigla. É uma abreviação. Só para ficar fácil de falar. Quando eu falo MHD, eu estou falando dos metais, dos halogênios e dos derivados de petróleo. O detoxiquelante, ele elimina esses maledetos aqui do cabelo. Por que que isso é importante? Por que que é importante a gente eliminar a resíduo MHD do cabelo? Primeiro, metal e halogênio são duas substâncias que são altamente, altamente agressivas para o cabelo. Eu gosto sempre de mostrar esse esquema aqui, que é uma ilustração do meu livro A Verdade sobre o Seu Cabelo. Que mostra bem o que que acontece com o cabelo quando ele recebe, quando ele está com resíduo MHD. O resíduo MHD, o resíduo metálico e halogênio principalmente entra no cabelo. Ele tem um peso molecular muito baixo, ou seja, ele consegue entrar e sair da fibra com bastante facilidade. E ali dentro ele se aloja. Ele não só se aloja ali, como ele se liga quimicamente ao cabelo. O que que é se ligar quimicamente ao cabelo? Ele passa a fazer parte do cabelo. Ele engarrancha lá nas moléculinhas, microscopicamente falando. E aí o que que acontece depois? O metal, eu não sei se você sabe, mas ele oxida. O que que é oxidar? É o ferro enferrujando. Quando você tem uma... Pega uma parada aí, você já viu alguma coisa enferrujada? Quando você vê uma coisinha enferrujada, você vê que o ferro, ele primeiro, ele vira outra cor. Ele fica aquele alaranjado, cor de ferrugem mesmo. E você vê que ele forma uma crosta naquele ferro, naquele objeto de ferro enferrujado. Um portão enferrujado, por exemplo. Ele forma uma crosta. Essa crosta é causada por causa da oxidação. Quando o metal oxida, ele se expande. E se ele se expande estando dentro do cabelo, ele destrói o cabelo de dentro pra fora. Esse é um dos motivos que você não consegue fazer liso saudável. Os meus alunos do método Liso 2.0 conseguem fazer lisos 100% saudáveis. Um dos motivos, um dos principais motivos é a retirada dos metais e halogênios. Mas que raios é metal e halogênio? Metal é cobre, é cálcio, que é o calcário. Falei em outro conteúdo sobre a água dura e a água mole. Que é um apelido carinhoso, científico, da água que tem muito calcário, que é a água dura. Então cobre, ferro também, alumínio também. E os halogênios? Halogênio é cloro e flúor. Aqui, principalmente, o nosso grande vilão é o cloro. E olha só, cloro vem aonde? Vem através da água. Porque toda água encanada tem cloro. Vem através da água da piscina também. E o cobre, ferro, cálcio e alumínio? Também vem através da água. Então a água que a sua cliente lava o cabelo, a água que você usa para lavar o cabelo da sua cliente, pode conter metais e halogênios? Sim. Como que eu sei se tem metal e halogênio, Felipe? A gente não tem como saber assim tão fácil. Mas tem como a gente deduzir. Se você tem um aquecimento solar ou a gás, isso vai usar encanamento de cobre. Se vai usar encanamento de cobre, esse encanamento vai oxidar conforme a água vai passando ali, principalmente água quente. E vai liberar esse resíduo do cobre oxidado na água. E, como eu te falei, a água vem, lava o cabelo. Como são partículas muito pequenas, ele vai se ligar quimicamente ali ao cabelo. Alumínio também vem através da água. Por exemplo, quando tem limpeza de caixa d'água. Um dos produtos mais usados para limpeza de caixa d'água e muito usado, não sei se é o mais usado, mas é muito usado, ele contém alumínio. E o alumínio também faz essa parada. E o cálcio, o calcário, muito presente em águas de lençóis freáticos, que basicamente é o que mais abastece as nossas casas aqui no Brasil e também é muito presente na Europa. Eu tenho alguns alunos da Europa, de Portugal, da Espanha, que sofrem muito com essa parada. Por quê? Porque lá tem muito calcário. E o calcário, ele faz isso também. A mesma coisa que eu mostrei para vocês aqui, de danificar completamente a estrutura do cabelo. Mais do que isso, esses danadinhos aqui, a hora que você coloca uma química, a hora que você coloca uma química progressiva, descolorante, coloração, qualquer química que você coloca no cabelo, esses danadinhos vão reagir violentamente com aquela química. E mais do que isso, como eles estão ligados quimicamente ao cabelo, você tem muita dificuldade, você não consegue... Como ele está ligado ao cabelo, vamos supor, então está aqui, eu odeio ficar fazendo essas coisinhas, mas vamos supor aqui, tem uma moléculazinha aqui, uma moléculazinha aqui, e aqui é onde a progressiva iria agir. Progressiva. Progressiva, botox, elante, todas elas agem da mesma maneira no cabelo. Progressiva ácida, orgânica, formal, sem formal, todas elas agem da mesma maneira. Só que aí, quando a progressiva vai agir ali, o que ele encontra aqui? Metal e halogênico, está ligado aqui quimicamente no cabelo, a progressiva não consegue fazer fazer a sua função ali, e aí se ela não consegue agir no cabelo, o cabelo não alisa. E aí você pode estar se perguntando, pô, legal, Felipe, mas eu preparo o cabelo da minha cliente com o shampoo, eu uso o shampoozão, o shampoozão anti-resíduo, o shampoozão com sulfato. Pois é, só que essa parada aqui, metal e halogênio, não sai, porque ele está ligado quimicamente ao cabelo, não tem como sair. Pra atirar ele, você tem que usar uma outra substância, que eu já vou explicar, uma outra substância pra ele agarrar nesse metal e halogênio, mais forte do que ele está agarrado no cabelo, e aí ele se desprende, tá? E aí o que acontece? Que aí essa substância, ó, o que que faz? Você tem aqui, né? Tchururu, tchururu, e aí tem aqui as ligaçõezinhas, e aí vem aqui o resíduo MH, e aí se liga aqui. Essa outra substância, que não é o shampoo, não é o sulfato, isso não tem o poder de fazer isso, essa outra substância, ela vai vir aqui e vai se ligar aqui, nas duas pontinhas aqui do resíduo de talico e halogênio, e aqui, ó, e vai meio que isolar isso do cabelo. Aí o cabelo vai ficar liberado, pra quê? Pra progressiva vir aqui e fazer a sua ação, a ação que ela precisa fazer pra conseguir alisar o cabelo, tá? Basicamente é isso. Então, sulfato tira? Não. Sulfato tira? Não. Shampoo, antirresíduo tira? Não. O que que tira? Uma outra substância que a gente já vai, coisa aqui. E agora, ó, e aí entra uma parada. É, derivado do petróleo. Derivado do petróleo, como o próprio nome diz, é um derivado do petróleo. Um dos derivados do petróleo, só pra você entender, é óleo diesel. É também, ó, derivado do petróleo é plástico. Todo plástico que você tem é filme, plástico e tal. O que que ele faz aqui no cabelo? Tem a superfície do cabelo aqui, né, ó. Uma hora eu aprendo a desenhar esse cabelinho aqui com as cutículinhas, ó. Hehehehe. O que que acontece? O derivado do petróleo, ele tem a característica de se agarrar muito forte no cabelo, formando uma como se fosse uma película. Felipe, mas não é a progressiva, não é o Formol que faz essa película? Então. Só que a grande questão é a maioria das progressivas que existem hoje, elas têm muito derivado do petróleo. Por quê? Porque o derivado do petróleo, ele funciona como uma maquiagem, que vai dar um aspecto visual, ou seja, você vai olhar e vai ver o cabelo brilhante, mesmo que tenha, mesmo que esse cabelo esteja danificado, não esteja bom, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Só que qual que é o problema disso aqui? A hora que a progressiva vem, ela encontra uma barreira. E a progressiva não consegue encostar no cabelo e não consegue fazer a reação que ela precisa fazer pra alisar o cabelo. Certo? E aí, o que que acontece? É por isso que o detoxiquelante é tão importante. Porque ele vai pegar, ó, e aí eu entro na questão do triângulo amoroso, que eu já falei em outros conteúdos, mas eu vou falar aqui novamente, pra quem não assistiu, que é o seguinte, o cabelo, ele é literalmente apaixonado pelos metais e halogênios. Ele é literalmente apaixonado. É muita paixão, é muita ligação aqui, ó. Eles se ligam quimicamente, então eles são completamente apaixonados. E aí você pode botar sulfato, você pode botar qualquer coisa ali no meio, shampoo, as coisas normais que a gente usa pra preparar pra progressiva, que não vai sair, porque eles estão ligados quimicamente, né? Quando duas pessoas se amam, não é fácil você separar as duas. É, não é uma falinha, uma coisinha que você fala que vai separar, então não é. Só que é o seguinte, o cabelo, ele sofre muito com essa relação. Ô, como sofre, tadinho. Metais e halogênios judia dele, mas ele continua ligado a esse maledeto. Então vamos lá. O que que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que criar um triângulo amoroso. A gente precisa de uma substância, que eu chamo de quelante, uma substância que seja um ricardão daqueles bem bonitões, daqueles galãs, sabe? Aqueles galanzões assim, fortão, bonitão, educado. Por quê? Pra que o metal e halogênio se apaixone por essa substância. Ou seja, o quelante ele vai conseguir se ligar quimicamente aos metais halogênios de uma maneira muito mais forte do que o metal e halogênio ao cabelo. Tão forte que o metal e halogênio rompe relações com o cabelo. E olha só que interessante, essa junção aqui, ó, quelante, metal e halogênio, ela é solúvel em água. Ou seja, quando você faz o processo do jeito certo, você vai enxaguar esse cabelo aqui, vai enxaguar o cabelo e isso aqui vai tudo embora e sobra só o cabelo pra gente trabalhar a progressiva. É isso o que o detox quelante faz. De quebra ele consegue retirar os derivados de petróleo mais a fundo. Os derivados de petróleo, eles conseguem ser retirados com xampus mais agressivos? Até consegue, mas numa lavada só? Muito difícil. Muito difícil. Ele precisa de muitas lavadas. E o detox quelante já consegue retirar tudo isso aí do cabelo e deixar o cabelo preparadinho pra progressiva. Então por que que é importante? Primeiro porque retira os MHDs. Segundo, uma coisa que você precisa entender de uma vez por todas é que o cabelo, ele precisa estar o mais saudável possível na hora de receber a química. Existe uma lenda, né, que eu chamo a lenda da cutícula. A lenda do cadeado da cutícula. Que é o que? Opa, tá acabando o papel aqui, mas eu acho que vai dar. Que é o que a lenda da cutícula? É achar que pra você conseguir alisar o cabelo tem que estar com a cutícula arregaçada, reganhada, aberta. E é o contrário. E eu vou te explicar por quê. Porque existe uma parada que eu chamo de três R's, que são três características do cabelo que nos dizem, que são responsáveis também, né, que nos dizem muito sobre a saúde do cabelo e principalmente sobre o quanto ele vai conseguir alisar. São os três R's. A resistência do cabelo, a resiliência do cabelo e a reatividade do cabelo. É tipo assim, ó, pensa em você. Eu, por exemplo, eu tenho uma certa resistência. Por exemplo, eu consigo fazer, sei lá, quatro, cinco, seis lives num dia? Consigo. Até hoje, por exemplo, eu vou fazer, são quatro lives e mais uma aula que eu vou dar mais tarde pros meus alunos. Então, sim, eu tenho uma resistência que eu consigo fazer X coisas. Eu tenho uma resiliência, sim, como o cabelo, tá? Ele tem uma resistência, quando o cabelo tá saudável, ele tem uma resistência X. Ele tem uma resistência ali que ele aguenta um tanto de química, um tanto de agressão. Certo? Quando eu tô doente, se eu tô doente, tô gripado, tô com alguma coisa, tô com dor de barriga, qualquer coisa que eu esteja doente, a minha resistência vai ser bem menor. Pensa você, se você tá tranquilo, saudável, bom, dormiu bem, quantos clientes você consegue atender bem? Ah, eu consigo atender dez clientes bem. Beleza. E se você tá doente, com gripe? Você concorda que quando a gente tá doente, a gente fica mais lento? A gente não tem a mesma pegada, a gente não tem tanta força, a gente não consegue prestar tanta atenção naquilo que a gente tá fazendo. Eu diria que se eu tiver muito doente, eu diminuo a minha resistência pra metade, o cabelo também. Se ele tá doente, entre aspas, ele tá fora da sua saúde ideal, ele não vai ter tanta resistência. Tá, até aí é óbvio, né? E aí tem uma outra parada que chama resiliência. A resiliência é a elasticidade do cabelo. Eu não sei se você sabe, mas o cabelo, ele não pode ser zero elasticidade. Se ele for zero elasticidade, é que nem um espaguete. Você compra o espaguete no supermercado, como que é o espaguete? O espaguete é duro, não vem duro. Só que você consegue comer o espaguete do jeito que ele vem no supermercado? Não, ele é duro, ele é ruim, ele não é legal. E o espaguete, quando ele tá duro, você deixa ele cair no chão, o que acontece? Ele se parte em mil pedacinhos, não é? Aí quando você cozinha o espaguete, ele fica no ponto certo pra comer, como que ele fica? Ele fica com a elasticidade ideal. Então ele fica maleável, você consegue enrolar ele no garfo pra você comer e ele é gostoso, tem uma textura gostosa. Agora, você já cozinhou espaguete demais? Se você cozinha o espaguete demais, ele fica empapado, ele vira uma papa, ele desmancha. Vira, desmancha. É ruim comer desse jeito e só de você encostar nele, ele desmancha. Ao passo que quando ele tá no cozimento ideal, você só soltar ele no chão, ele até pinga, né? Faz poing, poing, poing. Por quê? Porque ele tá na elasticidade ideal. O cabelo também é assim. O cabelo também é assim. Então ele tem uma elasticidade ideal, quando ele tá doente, ele tem uma elasticidade que é ruim. Então bom, ruim. Bom, ruim. E tem uma outra coisa que, na minha opinião, é a coisa mais importante, é a característica mais importante do cabelo quando a gente vai fazer um liso perfeito, quando a gente vai fazer uma progressiva, que é a reatividade. Se o cabelo tá bom, se o cabelo tá saudável, é como a gente, a gente tá saudável, a gente tem reatividade. Por exemplo, uma pessoa me pergunta, Felipe, igual alguém me perguntou aí, Felipe, sulfato não tira isso? Se eu tiver doente, eu vou demorar pra processar, como que eu vou explicar que o sulfato não tira e tá, 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 tá. Se eu tiver doente, se eu tiver bem, igual eu tô hoje, ó, não tira porque a parada tá ligada quimicamente, pá, 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 igual eu expliquei ali. Então, a mesma coisa do cabelo. Só que no caso do cabelo, a reatividade é o quê? É a capacidade do cabelo em ficar liso. É a capacidade do cabelo de ser tratado. Você percebe quanto mais danificado tá o cabelo, mais parece que você faz tratamento, faz tratamento e ele demora mais pra reagir, pra ter algum resultadinho pra gente ver? Por quê? Porque ele tá com a reatividade baixa, ele não tem essa capacidade de recuperação e ele não tem a capacidade de ficar liso. E uma das coisas que mais faz o cabelo ficar saudável é uma parada que chama pH. O pH é uma medição de ácido alcalino. Por exemplo, a água é pH 7, né, que vai de 1 a 14, sendo 1 mais ácido, 14 e 1 mais alcalino. 7 é o neutro, que é a água. Olha só que interessante. E do mesmo jeito, tá, o pH é tipo assim, ó, a gente trabalha mais confortável, né, eu, você, a gente trabalha mais confortável numa temperatura X, 25 graus Celsius, por exemplo. Se tá muito calor, a gente não trabalha direito, porque a gente tá suando, a gente tá melado, a gente não consegue, a gente fica tentando, sabe, você não trabalha direito, porque tá muito calor. E se tiver muito frio, onde você tá trabalhando, você também não consegue, mas começa a tremer de frio. Então, ó, o cabelo é a mesma coisa. Se tá muito ácido, o cabelo fica doente. Não é que ele tá doente, mas ele tá ou travado, ou, ai, ai, socorro. Então, se tá muito ácido, não pode. Se tá muito alcalino também, não pode. Por quê? Porque se ele tá muito, se ele tá num meio que é muito ácido, ou que é muito alcalino pra ele, ele não vai conseguir reagir legal. Igual você não consegue trabalhar direito na hora que tá calor demais, nem consegue trabalhar direito na hora que tá frio demais. Então, existe uma temperatura ideal. E o pH ideal do cabelo é em torno de 4,5. O que que isso quer dizer? Que o pH ideal, que o cabelo tá o mais tinindo possível, é quando ele tá num meio de pH ácido. Pra cá do neutro é ácido, pra lá do neutro é alcalino. E olha só que interessante. Quando você vai preparar um cabelo, o que que os fabricantes dizem pra você? Usa o shampoo anti-resíduo, deixa agir 20 minutos, lava 4 vezes, sei lá o que eles falam. Cada um fala uma coisa. Mas eles falam pra usar muito shampoo anti-resíduo. E o shampoo anti-resíduo, na maioria das vezes, ele é mais alcalino que o cabelo. Ou ele tem um pH... Tem alguns mais modernos que tem o pH 6. Mas tem alguns que tem o pH 8, pH 7. Que é muito alcalino pro cabelo. Faz o que? O cabelo começa a sentir muito calor. E aí ele não age direito. Ele não reage bem à química de alisamento. E aí o que acontece? O alisamento não acontece. Não acontece do jeito que deveria. Então, voltando aqui. Por que que é importante fazer o detoxiquilante? Porque ele também, ao mesmo tempo, só de retirar o MHD, ele já consegue melhorar os 3Rs do cabelo. Resistência, resiliência e reatividade. Certo? Ele já consegue. Só que além disso, o processo do detoxiquilante faz com que o cabelo fique no melhor ponto de 3Rs que ele pode ficar. Então você pega o cabelo, faz o detoxiquilante, você eliminou os MHDs que vão te atrapalhar a alisar. Ao mesmo tempo, você melhora a resistência, a resiliência e a reatividade do cabelo. Ou seja, o cabelo vai ficar tilindo. Vem progressiva que é o cara ficar liso. É tipo isso. Sabe? Igual quando você acorda animado. Vem que eu vou fazer o melhor liso perfeito. Não é assim que a gente faz? Então assim, assim também o cabelo faz. Tá? E aí, dito tudo isso, é por isso que é importante o detoxiquilante. Bora lá, então? Seguinte, ó. Ufa. Acho que eu falei rápido demais. Tomar uma água, a gente já manda bala. Eu tô vendo bastante gente perguntar e eu quero dizer o seguinte, ó. Às 4 e 10 da tarde, eu volto com uma live pra responder todas as dúvidas. Porque agora eu quero focar aqui nesse conteúdo, beleza? Vamos lá, ó. Ó, existe um jeito errado e um jeito certo de fazer detoxiquilante. E aqui eu vou enumerar alguns, tá? Primeiro jeito errado, misturar. Ah, e eu não falei ainda uma outra coisa, né? Que raios é a substância quelante? A substância quelante, segundo o próprio... Aquele químico que eu contei a história no começo, que é o químico que era casado com a minha mãe e que deu a ideia de fazer um procedimento, ele falou que uma das melhores coisas que pode ser usada é um ácido acético. Ele é um ácido que não é um ácido de alisamento, não é um ácido, né? Não é um ácido desses poderosos, é um ácido normal. Sabe por que ele é um ácido tranquilo? Porque o ácido acético, a gente consegue encontrar ele no supermercado. Um ácido acético muito bem equilibrado, muito bem estabilizado, que é o vinagre. Vinagre de mercado, tá? Não é um vinagre capilar especial que custa caro pra dedéu. Não, é o vinagrão de dois contos lá. Vinagrão, qualquer vinagre, não é de álcool, vinagre, qualquer vinagre, porque todos os vinagres... Ah, o que vem da maçã, o que vem do álcool, o que vem de não sei de onde, não tem problema. Todos eles são ácido acético diluído em água. E é uma diluição muito boa, é uma diluição ótima pra gente usar no cabelo. Pergunta como que eu sei disso. Hoje em dia eu tenho certeza científica disso, porque eu mandei fazer um estudo científico sobre o vinagre. Eu mandei no laboratório, falei, testa essa parada aí. Vê se enrola mesmo. Enrola mesmo. Hoje em dia o vinagre é dermatologicamente testado, esse estudo tá comigo. É um estudo que eu financiei e que os meus alunos têm acesso pra poderem usar o vinagre como cosmético sem problema nenhum. Problema não tem, já tá provado cientificamente, mas sempre tem aqueles Ah, por que o vinagre não pode? O que não pode é ter que gastar 500 conto num negócio desse. Porque existe quelante industrializado? Existe. Só que tem uns que custam 500 reais, 500 ml. pergunta quantos são os cabeleireiros no Brasil que conseguem pagar 500 pau num produto, gente? Não dá, pô. Paga dois que é até melhor. Em alguns casos vai ser até melhor. Então tá, ó. O procedimento... Então a gente vai usar vinagre no detox quelante? Vai. Como? Não é misturado. Não vai misturar nada. Alguém... Sempre tem... A galera que acha que vai misturar. Tudo bem se você achou, não tem problema. Tô dizendo que não é pra misturar. Tá? Que mais? Que outro jeito errado de fazer o detox quelante? O jeito errado de fazer o detox quelante é você caçar detox. E na loja falar eu quero um detox. Detox quelante é uma desintoxicação dos fios. A maioria dos detox, shampoo detox que tem por aí são são shampoos desintoxicantes do couro cabeludo. Outra coisa. Ah! Já sei. Não vou fazer esse detox quelante, não. Vou comprar um shampoo um shampoo quelante. Não se engane. Não tem shampoo no mercado ainda que tenha o poder de tirar resíduo metálico halogêneo derivado do petróleo. Só o shampoo não funciona. Vai ter um monte de gente querendo te vender um shampoo que tira. Não tira. Sabe por quê? Porque o shampoo ele tem a ele tem a função de limpar o cabelo das sujeiras. De resíduos normais. Não de resíduo metálico halogêneo. Então o shampoo ele não consegue ainda ser formulado a ponto de ter uma quantidade de quelante suficiente para conseguir retirar todos os resíduos do MHD. Então só shampoo não vai funcionar. Outro jeito errado. Mudar a fórmula. Isso aqui é uma fórmula. É um passo a passo que eu vou passar para você completinho ainda aqui nesse vídeo. Mas se você mudar algum passo dele eu não me responsabilizo. outro jeito errado é você usar mesmo jeito para cabelos diferentes. Dentro do método Liso 2.0 que é mais que um curso é um programa de transformação do cabeleireiro em expert em lisos perfeitos eu tenho uma parada lá que eu chamo de GPS. O que é GPS? GPS é o caminho que você vai trilhar e entra o caminho para o liso perfeito. E entre as coisas que tem lá nesse GPS tem a parte do detoxiquelante que geralmente é uma das primeiras coisas que a gente faz a gente faz para preparar esse cabelo só que acontece o seguinte dependendo da saúde do cabelo se o cabelo está mais saudável ou menos saudável o detoxiquelante ele muda um pouquinho para se adaptar à necessidade de cada cabelo. Tanto que lá no método Liso 2.0 existe todo um módulo só ensinando o diagnóstico capilar para você saber identificar se o cabelo está no são 5 graus de saúde capilar se está no grau 1 no grau 2 no grau 3 no grau 4 ou no grau 5 porque cada grau de saúde capilar nós vamos usar uma variaçãozinha do detoxiquelante mas está tudo bem aqui eu vou te passar o detoxiquelante mais usado o que a gente mais o que você mais vai usar que é o detoxiquelante V para cabelos ressecados tá outra coisa o maior erro que você pode cometer quando o assunto é detoxiquelante presta atenção nisso o maior erro que você pode cometer na hora de fazer um detoxiquelante é você seguir o passo a passo de qualquer outra pessoa que não seja eu por que eu estou falando isso? porque eu sou o bom da boca? não porque fui eu que criei essa parada qualquer não tem ninguém autorizado a ensinar detoxiquelante só eu e os meus falcoeiros meu time que me ajuda na tutoria dos meus alunos então se alguém vier te ensinar detoxiquelante primeiro você vai jogar dinheiro fora à toa porque eu vou entregar o detoxiquelante de graça para você na prática lá na semana da progressiva lá eu vou te dar aula na prática aqui eu vou te passar o passo a passo e lá eu vou te dar a aula na prática vou liberar uma aula do método dos 2.0 para você então se você comprar alguma coisa que é algum curso alguma aula de detoxiquelante você vai jogar dinheiro fora segundo provavelmente você vai aprender errado eu já vi um monte de gente ensinando detoxiquelante errado tem alguma pessoa que ensina certo? deve ter mas aí você que sabe se você tem sorte ou azar para acertar a pessoa certa então acima de tudo isso jeito certo passo a passo seguir o passo a passo não inventar e usar para tirar MHD deixa essa essa aqui já era cadê o lixo? cadê o lixo? cadê o lixo? tibum já era verdinha é beleza tá outra coisa invenção você vai usar essa parada para MHD para tirar MHD o detoxiquelante é sensacional quando você começar a usar você vai começar a ver resultados muito bons só que ó detoxiquelante é para ser usado para retirar MHD não é para você ficar fazendo uma sequência de detoxiquelante achando que o cabelo vai se recuperar quando o cabelo precisa de reconstrução a gente tem que dar reconstrução quando o cabelo precisa de nutrição a gente precisa da nutrição quando o cabelo está com MHD a gente usa detoxiquelante existe uma função específica para cada procedimento que eu ensino para cada técnica que eu desenvolvi para cada protocolo que eu desenvolvi e você precisa seguir isso porque se você usar o detoxiquelante para tentar recuperar um cabelo você vai se frustrar porque ele não vai recuperar o cabelo tão bem quanto se você usasse o procedimento certo para a necessidade daquele cabelo todo cabelo tem a necessidade de fazer detoxiquelante Felipe? olha não sei se todo mas eu diria que mais de 95% dos cabelos das suas clientes tem MHD alguns menos alguns mais alguns muito impregnados alguns pouco impregnados mas você não vai não vai se arrepender de fazer um detoxiquelante na tua cliente sempre que for fazer a química porque toda vez que a gente vai fazer a química nós precisamos ter o cabelo com o melhor dos seus 3Rs com a melhor saúde possível e a coisa que mais ferra a saúde do cabelo hoje são os resíduos MHD então se você tira isso de campo você já eliminou 80% dos problemas que você poderia enfrentar então bora lá pro passo a passo anota essa parada se ficar dúvida coloca aí nos comentários que às 4h10 eu volto pra responder as dúvidas primeiro passo e aqui ó lembrando é o detoxiquelante V para cabelos ressecados mais precisamente em grau 3 saúde capilar tá vamos lá cafezinho pra melhorar a reatividade aqui da parada vamos lá passo a passo primeiro passo shampoo anti-resíduos ou limpeza profunda qual que eu uso? qualquer um dos dois em tese as duas coisas são a mesma coisa limpeza profunda anti-resíduos tá você não falou que shampoo não tira não tira mas a gente precisa limpar o fio precisa limpar o cabelo até porque se você não faz uma limpeza do cabelo antes de botar o quelante o quelante também não consegue agir ele precisa agir precisa tirar a sujeira do cabelo que tá ali aqui ó a dica é você usar é você lavar duas vezes o cabelo a potencializadora aqui ó asterístico potencializadora depois de mentorar mais de 4 mil alunos 4 mil cabeleireiros eu percebi que existe uma deficiência muito grande na nossa profissão quando a gente fala em técnica de lavar o cabelo técnica de lavar o cabelo Felipe não acredito pois é eu vejo muita gente que tem resultado ruim porque simplesmente não tem uma técnica um método pra conseguir fazer uma boa lavagem do cabelo muitas vezes danifica o cabelo estregando o fio e tudo mais né lá dentro do método Lise 2.0 tem a técnica da lavagem terapêutica ou best wash como é o nome original que é uma técnica de lavagem que a gente usa pra estimular o couro cabeludo evitando queda capilar pra conseguir melhorar a saúde dos fios e não deixar ele embaraçar pra melhorar até o ressecamento dos fios na lavagem olha só que interessante né beleza fez lá a lavagem fez o o shampoo ali antiresíduo né segundo passo lavou vai dar uma leve secadinha com a toalha e nós vamos vir com o vamos vir com o com ele o quelante no caso detox quelante é o vinagre meu Deus como que eu uso puro é puro bota num borrifador borrifa bota ali umas 100ml mais ou menos umas 100ml pra um cabelo comprido tá mas o mais importante não é o quanto de ml você vai usar e sim se você vai ser suficiente pra você passar em todos os fios vai aplicar essa parada vai pentear pra ajudar no espalhamento e vai espalhar legal esse vinagre aí certo vai aplicar o vinagre vai deixar aqui ó um tempo de ação de mais ou menos 5 a 10 minutos deixar ele ali você pode enrolar o cabelo na toca deixar esses 5 a 10 minutos aí quente descansando Felipe e o cheiro do vinagre que eu falo pra minha cliente fala a verdade fala a verdade fala pra ela ó existe um paranauê chama mhd vem cá deixa eu te explicar explica pra cliente a hora que você explicar pra cliente porque que você tá fazendo isso e tal não precisa ser assim tão detalhado que nem eu mas fala ó tem umas paradas que vem pela água bicho que destrói teu cabelo e eles são os metais elogêneos e essa parada é invisível mas você vê as vezes o cabelo loiro ficar esverdeado o cabelo que trata 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 e não responde é por causa desses paranauêzinhos aqui e aí ó tem que tirar essa parada pra tirar e se faz lá o triângulozinho amoroso que eu te expliquei e explica pra cliente cara meus alunos e minhas alunas que explicam isso pra cliente delas as clientes ficam assim ó meu Deus como você entende a pessoa nem pergunta o preço fala bicho mete essa parada no meu cabelo pelo amor de Deus a gente fica desesperada então ó e aí você fala pô é vinagre porque é o seguinte porque o vinagre é o ácido acético que faz isso que faz aquilo que ele vai tirar essa parada daí nossa mas o cheiro de vinagre pô mas você não faz progressivo é muito mais fedido que vinagre coloração é mais fedido que vinagre é que mais descolorante é mais fedido que vinagre esmalte acetona é mais fedido que vinagre e todos esses cheiros a gente tem no salão o vinagre é o menor dos problemas e outra ó quer uma dica vinagre de álcool tem pouco cheiro de arroz também tem menos cheiro ainda de limão também ó estão falando aqui de limão aqui ó dando espitaca aqui nossa então pode ser qualquer vinagre pode pode no começo eu usava só o de maçã porque o de maçã ele tem algumas outras características ainda que também são que também são muito boas para o cabelo né você digitar no google vinagre de maçã benefícios do vinagre de maçã nossa você vai ver lá um milhão de páginas falando dos benefícios do vinagre de maçã mas com o tempo eu vi que eu comecei a usar até o de álcool porque o de álcool tem menos cheiro de ouro de maçã é o mais fedido mesmo assim é menos do que o descolorante e as outras coisas beleza passou o quelante deixou 5 a 10 minutos enxágua muito enxágua muito bem tão bem que aqui a gente vai refazer um shampoo vamos dar um um shampoo vamos fazer uma lavada uma lavagem uma lavagem terapêutica ali a best wash shampoo de nutrição muita atenção porque a galera adora né a indústria a indústria cosmética adora meter o que aqui no shampoo de nutrição vou pôr aqui cuidado com derivados porque você acabou de tirar os MHDs se o shampoo que você usar aqui tiver derivado do petróleo o que vai acontecer você acabou de tirar e vai colocar de novo vai bloquear do mesmo jeito a ação da química olha só que coisa então verifica se não tem os derivados aqui ó vou te dar três nomes que você pode procurar no verso aí do shampoo né você tem o produto aqui tem o tem a o rótulo da frente você vai olhar no rótulo de trás tem lá ingredientes ou componentes ou composition e lá ó tem três que são os principais derivados do petróleo que não pode ter de jeito nenhum que é petrolatum vem escrito assim tá petrolatum mineral oil ou petrolatum mineral oil parafino um líquido se o seu shampoo de nutrição tem um desses três aqui cortem a cabeça tira ele de cena porque ele não vai funcionar do detoxiquelante ele vai te ferrar lá na frente tá beleza dito isso vamos pro quarto passo fez o shampoo de nutrição enxágua bem tem que enxágua bem cada uma das coisas tá depois do shampoo de nutrição entra a hora do acidificante o que é acidificante qualquer produto de tratamento que tenha pH menor do que 3,5 adivinha só o que é acidificante um dos melhores que existem ele o vinagre o vinagre por que o vinagre é produto de tratamento é cientificamente comprovado segundo o pH do vinagre é menor que 3,5 sim entre 2 e 2,5 aqui ó o vinagre tem de pH perfeito um acidificante perfeito vai fazer o trabalho ali muito melhor que muito acidificante que tem por aí tem alguns bons também mas o vinagre não tem erro e por fim aqui também você vai deixar aí de 5 a 10 minutos pode colocar touca também se quiser tá tranquilo por que shampoo de nutrição aqui ele tá ressecado cabelo em grau 3 na saúde capilar ele precisa de nutrição então a gente vai botar o que ele precisa né e consequentemente ele também precisa lembra que a gente precisa melhorar os 3 R's precisa melhorar a saúde do cabelo pra ele reagir legal e alisar mais pois é e aí por fim ó vai enxaguar bem o acidificante e vamos colocar a máscara de nutrição a máscara de nutrição o que que é essa máscara de nutrição a máscara que tem ativos nutritivos e que ó cuidado com os derivados e aí você vai enxaguar bem essa máscara de nutrição e a bala vai fazer a progressiva então lava o shampoo anti-resilímpia e limpeza profissional duas vezes passa o vinagre 5 a 10 minutos lá enxaguar bem lava com o shampoo de nutrição cuidado com os derivados depois passa o vinagre de novo 5 a 10 minutos enxaguar bem passa a máscara de nutrição enxaguar bem progressiva aí você vai pro passo da aplicação que por exemplo pelo gps do método liso 2.0 antes daqui ainda tem uma parada que eu chamo de infusão mas isso eu vou abordar em um outro momento com você principalmente lá na semana da progressiva então vai lá e faz a sua inscrição gratuita dito tudo isso ó é isso aqui que a gente vai fazer esse é o detox quelante beleza lembrando que a aula a aula a aula a aula a aula prática eu vou liberar lá na semana da progressiva e é bala e é bala resumindo detox quelante original o que que é uma técnica não é um produto pra retirar mhd e que prepara o cabelo pra química por que que ele é importante porque ele retira metal halogênio derivado do petróleo que nos atrapalham na química e melhora a saúde do cabelo elevando a reatividade a resiliência e a resistência do cabelo muito importantes pra gente conseguir um melhor alisamento não no detox quelante você não vai misturar nada com nada para de caçar produtos que chamam detox não caia no conto de que o shampoo de que algum shampoo consegue tirar mhd não consegue não tenta mudar a fórmula não tenta mudar o passo a passo e toma cuidado porque se você fizer o detox quelante do mesmo jeito em cabelos diferentes em cabelos com graus de saúde capilar diferentes você pode pode não dar certo mas do que isso não faça detox quelante ensinado por outra pessoa não sei eu porque eu criei essa parada então eu não garanto nada se não fui eu que te ensinei o certo é você seguir o passo a passo a risca não inventar e usar somente pra retirada de mhds mais do que isso eu te falei como funciona o mecanismo dos mhds e porque que o vinagre é usado no detox quelante falei sobre os metais halogênese derivados do petróleo e porque que eles são tão ruins no processo de alisamento expliquei sobre os 3Rs e porque que o cabelo precisa estar saudável e com a cutícula no lugar pra poder ter um alisamento melhor e te passei o passo a passo 5 passos master do detox quelante ó e é só isso? o detox quelante é mas é só isso pra você fazer o liso perfeito? não lembra cada grau de erosão precisa de um tipo de detox quelante fora que o detox quelante V é um dos 5 tipos que eu ensino no método liso 2.0 cada um desses 5 tipos tem um caminho um pouquinho diferente pra cada grau de saúde capilar dito tudo isso é bala